Bom, vamos lá senhores, eu sei que vocês gostam disso, vídeos de motores gigantescos desmontados e tragédias e problemas e esse daqui, na verdade, acho que é um dos motores mais feios que eu já desmontei na minha vida. Vou mostrar para vocês alguns detalhes, estamos falando aqui de um N62B44, um motor de injeção indireta da BMW com o famoso e único Valvetronic. Muita coisa interessante nessa família de motores, que eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas também muita coisa interessante em relação a este exemplar específico, que eu acho que é o exemplo perfeito de o que você não vai fazer na tua vida. Aqui tem tudo e está nojento. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos técnicos, específicos e exclusivos, assim como esse que eu vou mostrar para vocês. E não esquece de deixar a curtida, porque eu paro o serviço no meio, a coisa para de andar só para mostrar tudo para vocês. E essa curtida vai ajudar a justificar isso. E vem com a gente! Bom, então vamos lá, senhores. Primeiro, família da BMW N66 é o último dos V8 aspirados. Começou lá em 2003, mais ou menos, por volta dessa época. Acho que a grande implementação, a grande diferencial dessa família era a implementação do Valvetronic, que nessa época, pelo menos, BMW tinha uma coisa realmente única, diferente em relação às outras montadoras, que era basicamente um sistema de controle de carga aqui no comando de admissão. E esse sistema de Valvetronic, que eu vou explicar para vocês mais para frente, é único na BMW. A gente tem uma espécie de um comando, um perfil infinito aqui, né? Com levantes diferentes. E o que, por exemplo, elimina a própria necessidade do carro ter uma borboleta. Então, a BMW, as BMWs que vêm com esse motor X5, 550i, trabalhavam com a borboleta aberta. É, vou explicar mais para frente. Mas esse é o grande diferencial dessa família, né? A gente também tem aqui a construção num bloco de alumínio, já pensando em alívio de peso, barate a custos também, né? Sempre vem junto. Um processo aqui de camisas no esquema Lucil, eu já mostrei vários vídeos aqui, já falei sobre esse processo aqui de fabricação da superfície da camisa, né? A injeção indireta ainda, a gente tem os periféricos ainda todos ligados aqui ao motor. Então, compressor de ar-condicionado, alternador, bomba d'água, bomba de direção e suspensão hidráulica, né? Tudo indo, roubando carga aqui do motor e diminuindo eficiência de consumo de combustível, né? Aí as montadoras começaram a remover isso aí. Tirava a bomba d'água, botava ela elétrica, botava uma bomba de direção elétrica para não perder rendimento aqui do motor. Enfim, usava o sistema elétrico do carro para fazer essas funções auxiliares e deixar o motor só com o básico ali, né? E aí economizava um pouquinho mais de combustível. Mas a gente está em 2003 aqui, Euro 4, se eu não me engano, né? Era a norma de emissões e tinha margem aqui. Por isso que a gente tinha todos esses sistemas ligados originalmente aqui no motor. Essa aqui é a versão mais larga dele, né? De maior deslocamento, 4.8 litros, né? Então é um N62B48 que nós temos aqui, né? Um belo motor. Mas o estado desse motor, terrível. Na verdade a gente recebe esse carro já com uma espécie de exceção, né? Porque a gente recebe o carro desmontado, semidesmontado. As solicitações são bom. Motor não gira, o velículo não funciona. A gente sequer conseguiu pegar a quilometragem do carro do jeito que ele chegou para a gente. Possível entrada de água no motor. A gente propôs um serviço aqui para um diagnóstico inicial, para desmontagem do motor. O motor realmente estava travado. Você vinha com uma chave aqui para girar a polia e ele não girava, né? Ok. Caso extremamente excepcional. E na verdade, assim, a gente não tem acesso a todo o histórico desse motor, desse veículo que já rodou há algum tempo e normalmente esse é um tipo de serviço que a gente não executa aqui. Não nessas condições. Mas esse caso aqui foi uma exceção. Não vou entrar em detalhes e aí a gente avançou. A gente removeu o motor do carro. O motor foi desmontado aqui na bancada e conforme você ia tirando as coisas, você tira a tampa de válvula, você hum, hum. Aí depois você tira o cabeçote, você hum, hum. Enfim, uma sucessão de problemas e naturezas diferentes. Existem indícios, sim, que entrou água nesse motor. Mas eu não consigo afirmar com certeza que a água foi o único causador do problema desse motor. Eu acho que teve outro que foi... eu vou mostrar mais para frente. Vamos começar primeiro falando do funcionamento geral, de como que a BMW concebeu o conceito e o projeto desse motor e por que ele é diferente dos outros. Bom, então vamos lá. Por ser um motor aspirado, o motor ele está limitado aos componentes físicos, né? E a grande dificuldade aqui é você botar ar lá para dentro para o motor ser o mais eficiente possível. E o que você faz? Você faz o projeto das peças, as dimensões, os cálculos, os comprimentos, né? A questão aqui de comando, de levante, de válvula, duto, tudo você calcula para o motor ser eficiente numa certa faixa de rotação. Quando eu falo faixa de rotação, imagina assim, ser eficiente entre 2.000 e 3.000 RPM ou ser eficiente entre 4.000 e 5.000 RPM ou ser mais eficiente entre 6.000 e 8.000 RPM. Você tem rendes para você escolher por volta de 2.000 km, que é onde você encontra os picos de torque e os picos de menor consumo de combustível. Então você faz os comandos para ele ser eficientes em uma das... você tem que escolher, você tem um motor torcudo de baixa, você tem um motor equilibrado de médias, ele tem um bom consumo de combustível ou você faz um motor para ele ser um motor de competição, para ele respirar em em altas rotações, em regimes de alta velocidade de motor, certo? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para ajudar, certo? Então várias coisas no projeto do motor vão influenciar em qual faixa ele está sendo calculado para operar, como por exemplo, o comprimento dos dutos de admissão. Dutos mais... eu já expliquei acho que isso no vídeo da Ferrari 360 Modena, vou deixar o link para você assistir se é que esse vídeo saiu antes desse. Lá eu explico que a Modena possui 16 dutos de admissão por motor 8 cilindros. Eu também tenho um motor de 8 cilindros aqui e eu tenho aqui, na verdade, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho a metade dos dutos, certo? Lá na Modena eu tinha dois dutos para cada um dos cilindros, eu tinha um duto longo e um duto curto, né? E eu mostrei isso para vocês lá. A BMW tem um V8 aqui e teve a mesma preocupação, só que em vez de deixar um negócio mais complexo, eles evoluíram com essa tecnologia e dentro desse duto de plástico eu tenho um variador de comprimento de dutos, certo? Então aqui dentro, se você notar aqui, eu tenho aqui, eu tenho um cilindro aqui, certo? O bico injetor está aqui e aí eu tenho todo esse comprimento aqui, que ele vai até aqui. Isso seria o duto mais longo, só que aqui tem uma peça que ela fica variando a sua posição. E esses são os dois atuadores, certo? Eu tenho uma peça para esse lado, uma para esse outro lado, corre um eixo aqui e essa peça é uma espécie de rotor que modifica o tamanho do duto conforme a faixa de rotação do motor. Então causar aqueles pulsos, aquela ressonância do motor, né? Que eu já expliquei lá no vídeo da Modena. Dá uma olhada lá, eu não vou entrar aqui em detalhes de novo. Mas variando o tamanho do duto, o comprimento do duto, certo? Então vamos dizer em baixas rotações, ele vai estar mais longo, né? O motor vai encher melhor aí. Conforme a rotação do motor vai subindo, esse duto ele vem diminuindo, né? Ficando mais curto para ajudar o motor a encher em altas rotações. Então aqui eu tenho um pleno com comprimento de dutos variáveis e isso é muito comum em várias montadoras dessa época. Eu mostrei de um jeito que a Ferrari fez lá na Modena, já mostrei aqui acho que a AMG, também tem um, a Mercedes também utiliza um sistema muito parecido para ajudar a preencher o motor, certo? Com ar. Mas o que diferencia a BMW dos outros motores é o sistema de valvetronic, né? E todo o controle de ar de entrada do motor, de todos esses motores, da Ferrari, da MG, da sei lá, do Coniseg e tal, não sei o que, usam o mesmo estilo que é o controle de ar por borboleta, certo? Então a borboleta, antigamente estava ligado num cabo que via até a ponta do teu pedal do acelerador, certo? No Fusca era assim, né? Com o tempo vai passando, entre os sistemas eletrônicos, então não existe mais um cabo, é uma pista com um sensor lá no pedal do acelerador, vai para o módulo e o módulo entende que você está apertando 30% de pedal, isso corresponde, ele entra na tabela de... Enfim, você pisa no acelerador, abre um motorzinho elétrico aqui, abre a borboleta, certo? Então você está acelerando, na verdade ele pode acelerar só com um ponto, mas eu não vou entrar nesse detalhe, isso não é o escopo desse vídeo. Mas na BMW, essa borboleta aqui, ela está sempre assim ó, aberta. Então como é que o motor controla a carga? É isso que surge, o complexo do sistema Valvetronic. Bom, então a gente está aqui com o cabeçote, um dos cabeçotes, aí você já vê esse doce de leite aí, todo esse dourado, que é um verniz, que é uma das coisas nojentas desse motor, que foi a lubrificação, péssima, péssima, mas eu vou falar disso mais no meio do vídeo, né? Mas aqui a gente tem o sistema Valvetronic, que é um conjunto de os vanos, certo? Ou seja, o atraso ou adiantamento de abertura das válvulas de admissão e de exaustão e o conjunto dos três eixos. Esse motor V8, ele tem seis eixos de árvore de camis ou comandos de cabeçotes, seis, seis. Tem um de exaustão, um de admissão e dois de admissão. Existe um segundo eixo, que a gente chama de eixo excêntrico, eixo intermediário, ou terceiro eixo de comando, de admissão aqui no caso, que controla toda a questão do perfil original do comando de admissão. Então quando o engenheiro está lá projetando o motor da Ferrari, por exemplo, ele vai projetar o comando de admissão, que é esse eixo excêntrico aqui que passa dentro. Deixa eu pegar um comando, espera aí. Então vamos lá, esse aqui é um comando de uma Ferrari 360 Modena, certo? E o projetista tem que desenhar o tamanho, a duração de abertura da porta e também o quanto que a porta vai abrir. A válvula é a porta, certo? Essa é a porta de entrada lá para dentro do cilindro, a válvula de admissão. E ele projeta isso daí, calculando a altura e o formato do câmbio de admissão, que está lá girando. Aí chega o momento de abertura da válvula, ele vem e empurra a válvula. A válvula vai abrir durante um tempo e vai avançar uma certa distância. Entenda que uma vez feita essa peça, o engenheiro não consegue mais modificar isso. Isso aqui é fundido na peça e vai ser sempre o mesmo. Por isso que ele tem que escolher uma dessas três faixas aí de carga ou de rotação, o regime, para esse motor funcionar bom em altas rotações. Que é o caso da nossa moda aqui, inclusive. Mas aqui é um motor de um sedã, pesadíssimo, com câmbio automático e vendido em massa. Não adianta, você tem que escolher. A BMW foi um pouco além. O que ela fez? Ela fez uma espécie de um sistema eletrônico que varia exatamente o perfil do comando. Então, o tempo de abertura, o momento de abertura, a duração de abertura, o momento de abertura, que é controlado pelos vanos e também o curso de abertura. O quanto dessa porta vai abrir, vai avançar. E o curso, por exemplo, num sistema com esse eixo intermediário aqui, vai variar de 10 milímetros quase, de diferença do mínimo. Ou seja, ela chega a abrir quase nada. Tipo, meio milímetro. E em altas rotações, ela pode abrir até 9 milímetros. Então, isso é o trabalho da válvula aqui. Outra coisa que isso também vai alterar é a própria duração de abertura. E tudo isso é variado por esse segundo eixo que a gente tem aqui. Que está junto, em paralelo, do eixo de comando principal. O balancinho, na verdade, vai ter o seu levante alterado por esse eixo na posição desse eixo. Aqui a gente tem esse motor elétrico gigantesco em cada um dos cabeçotes. Então, eu tenho um aqui e um outro aqui. É uma rosca sem fim ou uma warm gear, né? Que nem o americano fala lá. Aí ele está ligado a essa engrenagem e essa engrenagem aqui está ligada no próprio eixo. Deixa eu ver se eu consigo. É que tem essas molas aqui. Essas molas são muito fortes. Eu peguei um outro cabeçote aqui de um N20, que também tem a terceira geração do Valvetronic. Essa aqui é a primeira. Pesado. Peguei ela de longe. Mas só para mostrar para vocês. Esse aqui eu sei que eu consigo empurrar com a... Se eu botar uma chave aqui fica até mais fácil. Espera aí. Então esse é um cabeçote de N20. Eu tenho o mesmo sistema de Valvetronic, só que aqui é uma evolução, né? Como eu falei, a terceira geração. Mas veja que eu tenho os mesmos componentes. Comando de admissão normal. O eixo intermediário, o eixo excêntrico ou o terceiro eixo. Aquele balancinho com um rolete. A mola para tensionar tudo isso daqui. Aquela engrenagem aqui no comando, aonde o motor vai trabalhar. Inclusive, será que um motor de Valvetronic 1 serve em uma rosca de Valvetronic 3? O passo é igual? É. Funcionaria, viu? Mas, enfim. Esse cara aqui já tem, por exemplo, o sensor tudo integrado. Esse aqui ele vai ter um sensor separado aqui de posição. Enfim, vamos lá. E aí, resumindo, o sistema Valvetronic que substitui a borboleta, ela vai fazer um controle de carga dinâmica do motor variável, né? A gente pode ter o comando variando quase que tudo isso daqui. Eu estou sem os batentes aqui. O batente vai lá. Mas ele vai variar daqui até aqui, certo? Quando ele está aqui, a válvula só faz isso aqui ó. Tuf! Tuf! Ela abre muito pouco, um milímetro ou até menos que isso. Isso é uma situação de regime de lenta, por exemplo. Né? Então, na marcha lenta, a gente vai esperar que o motorzinho vai posicionar o eixo nessa posição. E aí, quando a gente vai para a média cargas, deve dar uma avançada. Então, a válvula começa a abrir durante mais tempo e ela avança um pouquinho mais. E em plena carga, ela vem e avança tudo. Aí, a válvula vai abrir o máximo, mais de 9 milímetros e vai ficar durante um tempo maior. E isso vai também fazer o cruzamento, né? Que vai ajudar também a preencher o motor aspirado aqui no caso, certo? Então, o BMW N62, assim como outros motores que introduziram a tecnologia valvetronic, só na BMW, transformam esse motor diferente de todos os outros motores a combustão no que diz respeito a gestão de carga ou de entrada de ar do motor e preenchimento de motor. Marcha lenta, tudo fechado, só abre o necessário para entrar aquela quantidade de ar. Médias e plena carga, certo? Não existe nada parecido em outras montadoras. E aí, você vai me perguntar, mas por que então que o motor tem uma borboleta lá no pleno? Isso é... Se der algum problema no valvetronic, o motor volta a controlar a carga num sistema de emergência com uma borboleta. Lembrando, é tudo eletrônico. Imagina acontecer isso a 160 por hora, por exemplo. Você perde o acelerador, o que que acontece? Aí entra a borboleta e esse sistema é desativado. E isso aqui dá problema, tá? Isso aqui dá vários problemas, na verdade. Já mostrei alguns desses aqui no canal, né? Em vários vídeos, na verdade, acho que eu já falei de valvetronic. Mas, em resumo, é isso. É controlar quantas pessoas, quantas moléculas de oxigênio vão entrar lá dentro do cilindro conforme você está pisando lá no acelerador. Aí, a gente volta aqui pro cabeçote. Vamos voltar pro caso específico agora. Primeiro, esse envernizamento que a gente tem aqui, esse doce de leite, é bem que eu trouxe o outro cabeçote. Porque esse cabeçote aqui, ele também possui um envernizamento. Perceba que essa região, a gente tem aquele mais dourado, né? Mas veja como as superfícies gerais de alumínio, esse dourado ele é muito fraco, ele é quase que inexistente, né? As superfícies aqui, nessa peça que é feita de alumínio, ela tem cor de alumínio. Agora, aqui não. Ela tá dourada. E, na verdade, se eu raspar esse verniz que tem aqui, eu revelo a mesma superfície que a gente tem aqui. Isso daqui, na verdade, é a degradação do lubrificante, a oxidação. Todo lubrificante, na verdade, ele é avaliado na sua tendência à oxidação e existem notas que são feitas pra calcular esse desempenho, lubrificantes que oxidam mais ou menos, menos ou mais, certo? Mas aqui a gente percebe assim, o acúmulo de borra mesmo. A gente já começa a virar uma borra acumulada em várias superfícies aqui desse cabeçote, principalmente ali próximo do comando de exaustão, né? Porque esse cabeçote geralmente trabalha inclinado. Então, a curva do rio é essa parte de baixo aqui, né? Que tem bastante óleo acumulado, né? Outras coisas que chamam atenção aqui é no próprio comando de admissão e de exaustão, principalmente nesse cara aqui, as superfícies do cama estão muito oxidadas, né? Existe um depósito ali de óxido ferroso grosso, né? Isso é uma indicação de que ou esse motor ficou parado durante muito tempo, não foi formado o filme de lubrificação típico de éster, né? Que geralmente se adera às superfícies com uma adesão magnética, né? Isso diz muito da qualidade de lubrificante que a gente tem aqui, tá? Ou ele ficou durante muito tempo parado com lubrificante porcaria e expôs essas peças à oxidação, ou a gente teve, de fato, infiltração de água aqui, tá? E se a gente olhar no cárter que a gente esgotou, realmente existiu água. Só que essa água pode ter, na verdade, entrado por aqui. E, de fato, se você olhar pelas válvulas de admissão, a gente percebe que existe um acúmulo. Na maioria dos dutos aqui dos cilindros, quase todos têm um acúmulo de água. Isso pode ser uma oxidação, porque ela tá mais, na verdade, acumulada nessa parte de trás da válvula, né? Esse cabeçote que trabalha mais ou menos assim, inclinado, ela não tá presente em toda a válvula. Ou, de fato, entrou água nesse motor, né? E aí vem aquela questão do histórico, né? De como a gente recebe os carros, as histórias são contadas. Aquela história do telefone, enfim, que eu acho que eu já abordei aqui no canal. Olha só a oxidação que a gente tem aqui nos câmeros do Valvetronic, no câmero do comando de admissão, a borra, a acumulação de água aqui nas válvulas, né? Tudo isso daqui já é o suficiente pra gente condenar a maioria desses componentes aqui, né? E se a gente começar a somar, a gente tá num trabalho de diagnóstico aqui, pra ver se dá pra salvar esse motor ou não. Mas eu começo a somar as partes aqui, essas partes vendidas individualmente pela montadora, né? Por exemplo, os 16 eixos de balancinho intermediário aqui do comando de admissão, se eu for comprar os 16, começa a acumular valor, né? Quando é vendido separado, é caro, né? E esse já é um carro de 2008, já tem mais de 10 anos, então o valor desse carro fez assim. Mas o valor das peças da BMW costuma fazer assim. E aí a gente chega nesse ponto que não vale mais a pena, certo? O valor das peças com o valor do carro. Apontando pra isso. E outra, quando a gente vem e desmonta um cabeçote cujo estado de lubrificação tá desse jeito, o técnico tem que ser muito burro pra ele fechar de novo e não fazer nada nisso aqui. Na verdade o correto aqui seria a gente desmontar todos os componentes, fazer uma ferição de folga, dar um banho químico pra gente remover todo esse óleo, certo? Porque a gente também fecharia isso com um lubrificante de uma qualidade melhor que a gente tem aqui. Vou falar disso mais no final do vídeo, esse vídeo ele vai focar em lubrificante aqui ainda, pra você evitar esse tipo de cenário aqui em carros mais antigos, né? Isso aqui é relativamente comum na verdade. Aqui tem uma prova clássica de um cabeçote com manutenção na avant-garde, com um bom lubrificante e um mau lubrificante, certo? Enfim, todo esse trabalho de desmontagem ia carecer muito o serviço, né? Mas não é só isso que tem nesse motor, tem mais coisa. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho da parte de miolo desse motor, né? A primeira coisa que você tem acesso quando você pega esses casos aqui, e essa tampa ainda tá, essa tampa de válvula ainda tá aqui, né? Cobrindo, não sei se é o lado correto. Você não consegue ver, certo? Você recebe o motor assim, desmontado, no máximo você pega aqui a tampa de óleo, dá uma espiada, né? Mas uma das coisas que a gente tira, que pode indicar assim a saúde da vela e as condições, né? Da câmara de combustão é a própria vela, né? E se a gente tirar aqui as velas que a gente tirou aqui desse motor, existe um acúmulo grande de carbonização, não é uma carbonização brilhante, é uma carbonização opaca, mas existe muito material acumulado no próprio eletrodo. Tá grosso! Se eu pegar uma chave aqui, eu posso tirar aqui um creme de Nutella e junto disso aqui ainda, além desse acúmulo aqui de borra, que eu posso dizer, no próprio eletrodo, nos dois, também tá oxidado, ou seja, entrou água pra dentro do cilindro. Se você olhar aí dentro aqui, na parte do hemisfério da câmara de combustão, nós temos... isso aqui foi limpo, tá? Não era o objetivo, na verdade, de eu gravar esse vídeo. Eu deveria ter acompanhado a desmontagem desse motor se fosse pra mostrar mais coisas. Mas eu acho que deve ter tido uma foto, alguma coisa aqui, vou mostrar aí pra vocês. Mas tudo isso daqui, toda essa craca, toda essa crosta aqui, que é um mix de combustível e óleos não queimados, né? Eles foram se depositando aqui dentro da câmara de combustão e todo mundo que tá exposto, né? Então nas válvulas de admissão, de exaustão, no próprio hemisfério, na própria vela, certo? A vela de combustão fica lá exposta, essa daqui é uma vela que fica no meio do domo, né? E a gente percebe toda essa crosta que já foi removida, a maior parte aqui foi removida, né? Mas também a oxidação, esse laranja que você tem aqui é uma oxidação dos componentes, né? Uma oxidação galvânica, né? A gente tem a vela, ferro, válvula, alumínio, ferro, vários metais aqui. Vira uma maçaroca desgraçada aqui. Quando a água chega e vira o eletróleo. Então, assim, quando você... O que eu queria dizer, quando a gente sacou a vela e a gente olhou assim, a gente... Óleo ruim e gasolina ruim. Mínimo. E água. Vamos olhar de perto lá, vai. Então, na minha mão aqui eu tenho um pistão e uma biela. E só para vocês terem uma ideia que esse aqui foi o último que não foi limpo, né? Em relação ao bloco, né? Mas dá uma olhada num acúmulo de carbono. Veja que isso daqui ele é opaco e ele esfarela, né? Esfarela com muita facilidade. Mas isso porque eu estou fazendo uma pressão mecânica aqui para tirar todo esse acúmulo de carbono que foi acumulando com o tempo em um conjunto de um lubrificante com péssimo desempenho em controlar essa situação. O lubrificante também ele é avaliado, diferente da tendência à oxidação, ele também é avaliado na tendência a formar depósitos aqui na coroa do pistão. Então, tem lubrificantes que tendem a ter uma formação de carbono mais acentuada versus outros lubrificantes que ajudam nesse processo para diminuir esse processo, né? Isso é um conjunto também do lubrificante, porcaria, e também da gasolina comum. Provavelmente esse carro rodou com gasolina comum. E com o tempo essa coisa vai acumulando e ela não sai. A não ser que você abra o motor, pegue uma chave de fenda e comece a tirar ela. Isso aqui é terapêutico na verdade. Vocês já viram aqueles filmes que os caras ficam limpando calçada com VAP? Acho que eu vou criar um canal aqui só para limpar a coroa de pistão com chave de fenda. Depois continuando, senhores. Não é só esse o problema que a gente tem aqui na coroa, mas sim na lateral, onde a gente tem aquela interface ou interface entre pistão, camisa e anéis, né? Número 1, o primeiro anel está todo oxidado e ele está também grudado no pistão. Provavelmente por um mix de carbonização e depósito de carbono também, certo? Depósito de carbono impede do anel ter aquele movimento que a gente tem aqui dentro, que tem que ter lá dentro, né? A carbonização acaba congelando o anel aonde ele está e aí ele perde o seu poder de vedação, né? O segundo anel está ainda pior, ele não está oxidado. Parece que a água que pode ter entrado nesse motor, que eu acredito que entrou só durante a armazenagem, não durante o funcionamento, tá? Os indícios, ó. O segundo anel eu não consigo nem tirar ele. Cara, o negócio fundiu mesmo, cara. Funil. E, ainda falando de carbonização, o terceiro anel ou o anel de controle de lubrificação ou o anel de raspagem de óleo, dependendo da tradução que você for puxar aí, o alemão chama isso de Scraper Ring, né? E aí o cara fala, né? Esse não é o anel. O anel que raspa o óleo é o segundo anel. Problemas de gramática, senhores, não de entendimento aqui. Se eu tirar, ele tem uma molinha lá dentro também. Essa aqui não tem água, só tem óleo. De vez... Rapaz! Nunca vi isso. Bom, esse anel que eu tirei brutamente porque tudo isso aqui já tá descartado, né? É o anel que controla o filme de óleo, né? Que vai ser formado quando o pistão tá subindo e descendo lá dentro da câmara de combustão. Tem uma injeção de óleo aqui, um spray, né? E aí esse óleo, ele é formado por isso aqui. Só que esse anel, ele tem que ter algumas... Uma espécie de passagem pro óleo correr por dentro dele. Se você começa a cutucar com a ferramenta, começam a aparecer essas passagens, né? Ou seja, tudo isso aqui tá entupido, a carbonização virou uma vedação e o controle de lubrificação desse motor já tá condenado, certo? Aí vamos voltar pra isso aqui, ó. Vamos pensar aí que você é esse cara que tem o seu V8 monstrão lá. Não lembra qual que foi o último óleo que você trocou. Você leva lá no seu mecânico e ele põe óleo bom. Que óleo é esse? Não sei. E também você só abastece o teu carro com gasolina comum, né? Esses dois fatores influenciam nessa acumulação de carbono aqui na câmara que vai influenciar em detonação e pré-ignição. Nesse nível, com certeza, isso aqui fica incandescente dependendo do regime de carga lá do motor e cria pontos aqui que podem atrapalhar o funcionamento do motor. Dá a tendência de bater pino, né? E outra é, além dessa carbonização superior, também a lateral, né? Que diz respeito a própria interface de lubrificação que a gente tem aqui nessas peças que estão girando a 6, 7 mil rotações por minuto lá quando você tá com o pé na carga. Só que assim, se vocês já viram alguns motores que eu já desmontei aqui no canal, aliás, vários motores, eu posso dizer que esse é o pior pistão que eu já mostrei aqui no canal. A gente já mostrou pistões aqui que estavam lindos, maravilhosos. Deixa eu pegar um, deixa eu pegar um. Quando eu comparo fica mais óbvio isso. A gente vai chegar lá. Bom, esse aqui é aquele pistão de URUS que eu mostrei no vídeo da URUS, né? Veja a diferença que nós temos aqui. Lógico que a quilometragem é diferente, tá? Mas veja a diferença que a gente tem, por exemplo, nas partes que tem contato com óleo bom. A gente não tem um envernizamento aqui. Veja que a biela tem cor cinza, né? E essa daqui tá todo o verniz acumulado. Veja aqui, na questão aqui das canaletas aqui entre os anéis, pistão e cilindro. Aqui existe uma carbonização acumulada que travou o movimento dos anéis. E aqui a gente tem os anéis soltinhos, prontos para fazer o seu trabalho de vedação e dilatar, etc. E a gente não tem um pelinho de carbono acumulado aqui, nem um nanômetro, né? Tudo bem que a gente tem aqui uma diferença de mais de 15 anos de tecnologia de lubrificação. Mas dá para chegar aqui desse jeito. Ainda nesse vídeo vou mostrar. E por último, na parte superior, esse daqui é um motor de injeção direta. Então eu tenho o bico injetor aqui posicionado nessa posição. E a gente vê o trabalho que tem a diferença. Esse cara é um cara que rodou só combustível ultra premium, o melhor que a gente tem hoje no mercado. E esse daqui é o gasolina comum, certo? Veja que mesmo sendo injeção direta, a gente tem um injetor injetando combustível aqui. E o combustível premium possui o aditivo. O aditivo, ele é responsável por remover essa camada de carbonização. Então veja aqui o pistão, aqui está com cor de alumínio nessa região. Aonde o combustível não tem contato, que são essas outras partes aqui. Esse aqui é de injeção direta, o bico está aqui, né? A gente tem um filmezinho de carbono sim, mas assim, ele é super fino. Na verdade eu posso dizer que não nem existe o filme, porque eu consigo ainda ver as marcas da Vid aqui que fez a superfície do pistão ainda. Eu consigo ver todos os fiozinhos, né? Isso daqui é uma carbonização aceitável. Todo motor a combustão, 5 mil km, já tem algo parecido assim. O que a gente não pode fazer é deixar ele chegar nesse nível aqui. Então, existe uma diferença aqui. Você pergunta, por que eu ponho a gasolina aditivada? Para reduzir esse tipo de problema, certo? E veja que injeção direta, o combustível tem contato com todo o local. Injeção direta nem tanto, mas ainda assim, um bom aditivo no combustível de fábrica original já faz essa diferença. Ah, mas é o seguinte, e essa carbonização que a gente tem aqui, no caso de injeção direta, ou se, olha, às vezes eu não acho gasolina com bons aditivos, gasolina aditivada ou gasolina premium na minha região, o que eu posso fazer? Bom, você pode aditivar o combustível para adicionar o mesmo químico que as distribuidoras adicionam lá no caminhão quando está formulando combustível lá no caminhão tanque, que vai Ah, na minha região não tem gasolina boa, por que não dá para confiar no posto? Não estou falando de distribuição, estou falando de formulação antes. O que acontece quando o caminhão sai do centro de distribuição e chega no posto? Não é assunto desse vídeo, certo? Mas você pode melhorar isso, você pode melhorar adicionando aditivos de limpeza, né? Via tanque, então você aditiva o seu combustível e esses caras aqui, essa daqui é o seguinte, é a embalagem do patrocinador do canal e ela está toda suja de óleo, porque eu peguei já com essa mão imunda. E esse é o pior pack shot que eu já fiz aqui no canal da Vanguard. Mas veja que na minha mão aqui eu tenho um aditivo de limpeza, de descarbonização de válvulas, injetores e coroa de pistão, no caso de injeção indireta e de coroa de pistão, no caso de injeção direta e de injetores também, certo? Ele vai junto do combustível e o trabalho dele é justamente atacar esses depósitos aqui. Um cara desse vai fazer milagre? Não, é o uso constante, certo? E o que a gente recomenda aqui é nas revisões, a gente adiciona um desse no tanque caso você tenha esquecido, né? E principalmente para o pessoal que anda com gasolina comum. Então aqui a gente utiliza o Motul Valve Injector Cleaner, esse daqui vai direto no tanque, adiciona, usa, já diminui bastante a tendência e principalmente para carros com quilometragem baixa, né? Se a gente manter essa questão do combustível controlado desde o início, sempre com a limpeza aqui, esse acúmulo de carbono ele não vai acontecer, ele não vai chegar nesse nível aqui, tá? Lógico que as diferentes bandeiras têm formulações diferentes, né? Umas põe mais aditivo, outras põe menos, outras põe o aditivo X, outras põe o aditivo Y, vai depender do mercado. E na verdade essa é uma informação que geralmente não vem para a ponta, né? Você não pega essa informação na bomba, né? Mas a gente pega aqui quando a gente desmonta o motor, certo? E você pode também comprar ele separado, certo? Isso aqui é uma recomendação que a gente tem aqui nos carros que vem fazer a troca de óleo, geralmente a gente adiciona um cara desses para diminuir isso daqui, para chegar aqui só desmontando o motor, né? É inviável. Não preciso dizer que numa simples revisão a gente vai desmontar o motor inteiro, pegar a chave de fenda e ficar cutucando pistão lá para tirar carbono, né? Esse cara aqui já ajuda bastante. Bom, depois tem a questão do lubrificante e a gente viu que lubrificação foi um dos problemas na vida útil desse motor aqui, né? No uso desse motor, a parte de lubrificante foi negligenciada. Na época desse motor aqui, quando ele estava sendo vendido, ele utilizava a norma BMW Long Life 01, LL 01, certo? Que você vê aí nas embalagens de óleo. E essa norma, ela evoluiu conforme o tempo, né? Conforme a passagem do tempo. Ela tinha... Eu vou focar em duas avaliações aqui de desempenho mínimo desse lubrificante. A BMW exigia que qualquer lubrificante que fosse homologado para uma norma BMW Long Life 01, tivesse um mínimo de desempenho em redução de borra, nota 8. E também num outro quesito onde o lubrificante avaliado, que é a formação de depósitos na coroa do pistão, ela também no seu início tinha o requisito mínimo de desempenho nível 8, nota 8, nesse teste. A BMW, conforme foi passando o tempo, ela foi evoluindo essa norma e essa norma ela ficou mais exigente. Principalmente na parte de redução de borra geral, ainda continua sendo nota 8. Mas se você comprar um BMW Long Life 01 hoje, com a norma de 2022, do ano passado, o requisito mínimo da redução da formulação de depósitos aqui na coroa do pistão pulou de 8 para 10, então ela ficou mais exigente, certo? E tudo isso tem a ver com a formulação do lubrificante, da sua base lubrificante, que ela é, geralmente, inclusive as bases são transparentes, assim, muito comum, né? E os seus aditivos, né? Então eu tenho aqui um exemplo de uma base lubrificante, de um excelente lubrificante, diga-se de passagem, essa base ela não consegue desempenhar todas essas funções, e aí é adicionado alguns aditivos, né? E aqui eu tenho o exemplo de duas linhas de produtos diferentes, com dois aditivos diferentes. Eles, inclusive, tem colorações diferentes, e às vezes isso aqui nem corante é, é a própria formulação do componente que está aqui dentro, que dá essa cor. E eu posso ter lubrificantes com desempenhos diferentes, que vão... esse daqui, por exemplo, pode ser um lubrificante, esses dois juntos aqui, só é nota 7, nesse quesito de redução de borra. Enquanto quando eu junto essa base com esse aditivo, ele já vira um nota 10, por exemplo. Então veja que o lubrificante, ele tem... ele é avaliado diretamente por essas coisas que eu mostrei na prática, aqui nesse vídeo pra vocês, né? Isso são componentes de avaliação do desempenho do lubrificante lá dentro, né? E veja a diferença que a gente tem, por exemplo, com esse cabeçote de BMW, N20 também, mas que rodou com lubrificantes de primeira qualidade, versus esse lixo aqui, né? Veja a importância do lubrificante na hora do seu trabalho lá dentro do motor, certo? O que a gente usa aqui há mais de 10 anos? Esse cara é a primeira vez que entra aqui, tá? Nunca trocou óleo com a gente. E qual que é o lubrificante que a gente veio utilizando aqui já há algum tempo? A linha 800 da Motul, há um tempo não, há mais de uma década que a gente utiliza aqui nas aplicações de troca de óleo desse... de todos os carros que fazem manutenção aqui na Vanguard desde então. E veja o efeito na prática, né? A diferença. Esse cara também rodou com 800, certo? Antes de a gente abrir e forjar, por outros motivos. E veja a diferença que a gente tem aqui, né? Na prática, certo? Na verdade, essa linha 800 excess, na verdade, ela excede esse requisito mínimo nota 10 na parte de redução de depósito de carbono, por exemplo. Por isso que ela chama excess, muita gente não sabe disso. Mas ela é... O desempenho desse lubrificante é melhor que o requisito mínimo da montadora. Que no caso da BMW é bem exigente, tá? Entre todos os lubrificantes que a gente tem aí. Isso você encontra pronta entrega aqui na Vanguard, né? Todo mundo que troca óleo aqui com a gente, você pode agendar sua troca de óleo, vou deixar os dados aqui para contato na descrição do vídeo. Tem certeza que a gente vai utilizar o melhor do que tem no mercado aí, em termos de desempenho. E tem aqui a pronta entrega, certo? E esse daqui, na verdade, são os componentes da próxima linha que a Motor vai lançar agora no próximo ano de lubrificantes. Isso daqui é meu, pessoal. Eu venho lá de Le Mans, quando eu estava formulando os lubrificantes, e eu errei também. Vou deixar o vídeo aí para vocês. Mas para vocês verem que tem diferença, certo? E é difícil chegar nesse nível aqui. Para eu explicar tudo isso aqui, acho que ficou claro, né? Acho que ficou claro com exemplos práticos aqui. Bom, mas antes de eu continuar a análise dos materiais, dos componentes que compõem esse motor, das peças, dos lubrificantes, dos combustíveis, e do estrago que isso tudo sofreu durante todo esse tempo, esse, na verdade, é um vídeo que a gente está falando basicamente sobre materiais. E materiais dizem tudo em relação ao desempenho e a função desse componente. E se você parar para pensar, a camisa que você está utilizando hoje, é feita de qual material? De algodão? O simples algodão? Bom, saiba que tem coisa melhor no mercado hoje. A gente tem um outro tipo de fibra, chamado Tencel, que compõe as camisetas da Insider. Tipo essa que eu estou utilizando aqui, que eu estou utilizando em cenários mais abrasivos, assim eu diria. Mas estou soando bastante, já carreguei aqui o cabeçote. Enfim, ela transpira muito melhor do que uma camiseta de algodão. Ela dura muito mais, desbota muito menos também. Esse preto aqui vai permanecer durante muitos anos, assim como a lubrificação maravilhosa que a gente teve ali naquele cabeçote. E também o Tencel tem como seu desempenho excepcional a necessidade de você não ter que passar a camisa, na verdade. Eu simplesmente tirei ela da máquina, vesti e vim trabalhar. E vou usá-la o dia inteiro e ainda no final do dia vou dar uma treinada e vou suar mais ainda. E está assim, a camiseta está igual, assim como o Enel eu apresentei para vocês no primeiro vídeo. Acho que lá do Aston, eu acho. Então não esquece, vou deixar aqui também para vocês um cupom de desconto para vocês acessarem e vocês considerarem adquirir um novo tecido, um novo material para a sua camiseta do dia a dia. Para muitos, um caminho sem volta. E lembrando, senhores, que nós estamos na semana do Natal e ainda dá tempo para você entrar lá no site da Insider e comprar o seu presente para aquele parente favorito. E vale ressaltar também que o pessoal da Insider montou vários kits agora para você presentear. Tem mais do que camiseta para homens e mulheres. Aproveita, entra lá no site e usa o nosso cupom para ganhar ainda mais desconto. Depois, senhores, vamos voltar aqui para o N62. O que chama a atenção aqui? Primeiro, a gente está com um motor naturalmente aspirado. O virabrequim não é forjado. A biela é forjada, curiosamente. Mas veja que a biela, na verdade, ela trabalha com um ângulo de 30 graus. Isso aqui é uma biela de um ângulo de 90 graus, certo? Veja que o negócio trabalha meio que deslocado. Isso, na verdade, diminui um pouquinho o curso. Deixa todo o conjunto um pouco mais enxuto, mais compacto, né? E a gente não precisa, acho que fica claro aqui que isso aqui é um motor super sobrequadrado ou super quadrado, né? A gente tem uma taxa, uma razão de diâmetro de pistão, né? E cilindro maior do que o próprio curso aqui, né? Então, esse é um motor que tem uma tendência a girar mais do que... Ou melhor, ele está propenso a girar mais facilidade, né? Isso é uma diferença de projeto de montadora. Mas veja que, na prática, isso daqui não corresponde a muita coisa. Esses dois motores têm o mesmo corte de giro, lá por volta de 7 mil e alguma coisa, quase não há 8. Esse aqui já está com mais de mil cavalos e esse aqui ainda é naturalmente aspirado. Essa biela não é forjada, essa é forjada. O oposto que você ia esperar, mas... Enfim, BMW forjava as bielas nessa época, mesmo sendo um motor naturalmente aspirado. Por fim, também, o virabrequim desse cara é um pouco diferente. A gente tem os contrapesos sumindo. Eu vou mostrar para vocês daqui mais tarde. Mas eu estou aqui com o motor semidesmontado, né? Vocês estão vendo alguns pistões ainda montados. Esse aqui já está fora. Eu acho que esse foi onde a gente achou o problema. Na verdade, esse motor sofreu-se um calço. É, aqui mesmo. Mas, na verdade, ele não foi um calço hidráulico. Foi um calço carbônico. Juro para vocês. A gente não encontrou nenhuma água acumulada. Tinha indício que esse motor entrou em contato com água, sim. Chegou aqui. A gente viu nas válvulas de admissão, né? Alguma coisa escorreu aqui para dentro do cilindro. Mas eu acredito que isso aconteceu durante a armazenagem. Depois que deu o primeiro problema. E a gente notou que parte desse carbono que eu cutuquei aqui e soltou. Na verdade, nesse cilindro aqui, ele estava assim, ó. Como se fosse uma massa grudada aqui, ó. Entre o final do pistão e a câmera de... O hemisfério lá da câmera de combustão. O que eu acredito... E isso é o que estava impedindo da gente girar o motor. Então, esse motor, ele sofreu um calço carbônico. Essa é a minha suspeita. Eu não estou brincando, ok? Essa é uma grande suspeita. Isso fez com que o pistão, ele mudasse o seu projeto de trabalho. Ele acumulou... Acabou trabalhando fora de ângulo e fora de curso, né? Isso fez com que ele raspasse, né? Aquele pequeno filme que já estava prejudicado por causa... Todo esse problema de lubrificação que a gente tinha aqui. Fez também, com o próprio giro do motor, que esse pistão, ele começasse a trabalhar lixando a própria camisa. Forçando, né? A camisa. E isso tirou o acabamento que a gente tem aqui de silício, né? Isso aqui é um bloco de alumínio na versão Open Deck. E aqui, as camisas, o tratamento é de alucil. Ou seja, uma liga hiper eutêutica. Ou seja, uma liga com uma grande quantidade de cilindros acima de... Quanto que era? 15? Acima de 15% é hiper. Ou até 20%. Acho que é isso. Eu falei isso em um outro vídeo aqui de V8, em alguma vez aqui desse canal. Eu já falei sobre isso aqui. O processo de alucil é o seguinte. Quando eles fundem esse bloco, eles utilizam uma liga que possui na sua maior parte alumínio, mas também vai quase 20% de silício, né? E quando esse bloco, essa massa de panetone sai do forno, ela sai com essa mistura bem específica, né? E o silício, ele é mais duro do que o alumínio. E, na verdade, ele tem uma dureza muito boa, muito apropriada para você utilizar nessas superfícies, onde você tem metais em movimento, em carga, em dilatações e temperatura, né? Como, por exemplo, aqui na parede do cilindro, né? E aí, durante um processo, durante a fabricação desse bloco, durante um processo de usinagem aqui, eles tiram essa camada de alumínio, certo? E deixam só o silício lá. E o silício vira a pista que a gente tem aqui para virar o cylinder liner, né? Ou a superfície da camisa aqui dentro do cilindro, né? Só que essa superfície, ela é de nanômetros, certo? Ela tem uma espessura muito fininha. E qualquer coisa que vem aqui e risca, e risca a parede, que nem a gente teve aqui nesse cilindro aqui, remove essa camada de silício e expõe de novo o alumínio. O alumínio é muito mole e não é apropriado para utilizar como material para camisa. E o que a gente vai ter aqui, em resumo, é uma perda de compressão constante, né? Irremediável. Ah, mas Guilherme, se os caras usinam o bloco lá na fábrica para fazer essa superfície de silício aparecer e o bloco inteiro foi feito nessa liga, dá para a gente refazer essa usinagem para refazer uma nova superfície aqui de silício? Em teoria dá, certo? Em teoria dá. Existem alguns equipamentos específicos para fazer esse processo de usinagem. Esses equipamentos são caríssimos e eu não encontrei até hoje aqui no Brasil uma empresa especializada nesse trabalho de recuperação de camisas de alucina. Na verdade, a pesquisa que eu fiz, na verdade, até poucas retíficas lá fora, mesmo na Europa, né? Trabalham com esse processo. Uma outra alternativa também seria fazer um encamisamento com um cilindro especial, certo? Um cilindro de reposição especial feito para ser reusinado. A BMW chega a vender pistões sobre medida aqui, de duas medidas, nessa família de motores, mas o problema é o serviço, né? O serviço, ele não é disponível, não é algo fácil. E, na verdade, esse motor, ele não está condenado só por causa disso. Outros componentes ali que têm que ser substituídos acabam encarecendo demais esse serviço, né? Então, portanto, a gente não tem um reparo de camisa alucil nesse caso para as especificações originais, para eu pegar um pistão anel originais, né? E fazer... Existe toda uma metalurgia que é calculada aqui no material do anel, no material do pistão, no material da camisa, para que isso funcione em longa data, né? Para que esse seja um motor que você remonte e ele funcione, né? Do jeito que foi projetado, né? Num sedã que vai ser utilizado por vários quilômetros, né? Ah, dá para fazer um encamisamento com uma camisa aqui de ferro? Tá. Eu posso encamizar a estátua do Borba Gato, se eu quiser botar um pistão e cilindro lá na especificação correta. Agora, se isso vai durar no longo prazo, como é que vai ser a interface dentre esses componentes? Ninguém sabe, senhores. Ninguém sabe. E aqui a gente não está num experimento, a gente está num serviço que precisa ser dado uma garantia, certo? Então tendo em vista os recursos que são disponíveis, o custo das peças que a gente tem aqui e o nível de desgaste e dano que esse motor sofreu, um calço carbônico. Acho que eu fui o primeiro que fala isso aqui no YouTube, né? Esse motor aqui está, infelizmente, condenado, certo? A gente vai ter que buscar um novo bloco, que não é mais vendido separado. A gente está falando aqui de 2000, né? Dos anos 2000, da década de 2000. E aqui não tem jeito, senhores. Mas é muito mais barato, nesses casos, a gente trabalhar com motores usados, desde que bem armazenados, né? Que não sofreram, por exemplo, infiltrações de água, né? Meio óbvio isso, mas precisa relembrar. Acho que vai ser a maior saída aqui, né? A melhor saída para esse caso. Mas acho que mostramos aqui mais um motor difícil de ver, né? A gente já fez um outro motor num motor N62, certo? E, na verdade, não tinha nada a ver com lubrificação. A lubrificação estava muito melhor do que a gente teve aqui, né? E foi, na verdade, aqui no sistema de correias, né? De correntes, desculpa. Aqui da parte de distribuição ou de faseamento do motor. Esse motor, ele sofreu um desgaste excessivo nesses guias aqui, por onde a corrente de comando desliza, né? E com o tempo dela girando aqui, ela acaba gastando essa superfície. E aí a gente entra num outro desempenho do lubrificante, que também é avaliado por notas, né? Mas que eu não falei nesse vídeo. Veja como um negócio de lubrificação é um pouco mais complexo do que você imagina, né? E aí, se você utiliza um lubrificante bom, você pode resolver vários problemas que acontecem nessa família de motores sem adicionar nada. O combustível não tem o que fazer. Dá para adicionar e dá para melhorar. Mas lubrificante bom, base boa e aditivo bom, faz tudo o que você precisa, inclusive na parte de redução de desgaste, né? E aí nesse outro N62 que eu falei, ele sofreu um desgaste excessivo aqui nesses guias, e estava saindo de fase o motor, né? Mas a gente conseguiu salvar. Esse motor roda muito bem até hoje e só faz troca de óleo, né? Outra coisa que a gente podia trocar aqui era o aditivo, né? Dá uma olhada aqui na bomba d'água desse motor aqui. Quando a gente tem um motor que ele é feito majoritariamente por peças de alumínio, alumínio no material do radiador, alumínio no material do bloco, alumínio no material dos cabeçotes, alumínio no material da bomba, geralmente a oxidação que ocorre, essa oxidação branca, né? O óxido de alumínio, ele tem essa coloração branca aqui, né? E isso é uma indicação que esse motor também rodou sem aditivo, rodou só com água de torneira. Ou rodou com pouco aditivo e com água de torneira, certo? Quando a gente troca fluido de arrefecimento aqui, eu compro galões e galões de água desmineralizada para evitar esse cenário, certo? Você mistura isso com aditivo, quando o aditivo vem concentrado e isso já é o suficiente. Mas se você utilizar água destilada, você diminui a quantidade de contaminantes que vai acelerar o processo de oxidação galvânica dos componentes que estão aqui dentro, né? Oxidação galvânica, ela ocorre quando a gente tem metais de diferentes potenciais elétricos. Veja aqui, por exemplo, com esse eixo dessa bomba aqui, provavelmente é feito de ferro, já vem esse laranja, laranja é típico de ferro, né? Veja que como todos os aspectos que correspondem a uma decisão dono do proprietário, esse motor estava... São cinco parafusos. Dois, três, quatro, cinco. Agora tem cinco do outro lado. Saiu a roda, isso. Vamos lá. Veja como todos os aspectos que dependem de decisões do proprietário e da oficina que fez a manutenção, ou das oficinas que fizeram manutenção nesse motor aqui. Em todos os aspectos, né? Combustível, lubrificante, arrefecimento, esse motor sofreu. E chegou um... Na hora que ele faleceu. E faleceu, senhores. Aqui, não tem jeito. Isso daqui vai virar, sei lá, uma bela mesa, né? Também outros componentes periféricos, várias tubulações e arrefecimento. Aqui estavam todas ressecadas, típicas de BMW. Eu venho falando isso há quanto tempo aqui no canal. Agora eu tenho que guardar tudo isso daqui. Que eu fiz para desmontar aqui, só para mostrar para vocês. Então, não esquece de deixar a curtida se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo. Foi um pouco mais prático, né? O que eu falei aqui, mas... Acho que é o primeiro vídeo de calço carbônico. Aqui da história do YouTube. E eu... Eu acho que é isso. Eu falei de muita coisa aqui e de como a gente trabalha aqui na Vanguard também, né? Acho que ficou muito claro isso daí. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações se você gosta de conteúdos diferentes. Assim como esse final de vídeo com a pneumática cantando. Olha só! Olha que porcaria que a gente tem aqui embaixo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esse é um BMW N66 que faleceu. Então... Obrigado.